1, 2, 3, 4, 5, 6 De pés no chão, cabeça solta Longe de tudo que faz mal Sigo o caminho da natureza Sei o bem que faz Chuva que cai sobre a terra Nos ilumina, nos molha Com a água mais pura e lava Cante, dança e lance a sua alegria Cante, dança e lance a sua alegria Para celebrar a harmonia O dia vai nascer O dia vai raiar Eu agradeço todo dia Por sentir e prosperar Eu agradeço todo dia Por sentir e prosperar Ai 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 ia ia iaou Ai 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 iaou Pés no chão, cabeça solta Longe de tudo que faz mal Sigo o caminho da natureza Sei o bem que faz O bem que faz O bem que faz O bem que faz